Pessoal, tudo bem? Fazendo uma correção aqui sobre a questão do auxílio ampara, porque um grande meio de comunicação acabou de noticiar na televisão de que a prefeitura não estava pagando ainda nenhum beneficiário. O que é o auxílio ampara? É uma lei que eu fiz para que as crianças, os jovens que tiveram a mãe vítima de feminicídio pudessem ter um auxílio da prefeitura, porque já tem a mãe ali, foi vítima de feminicídio, acabou o pai sendo preso. Então a gente instituiu que tem um auxílio da prefeitura de R$ 1.550 por mês. Até foi uma sugestão do Ministério Público, mandei para a Câmara, aprovou. Mas a grande realidade, diferente do que o jornal falou, nós temos 43 crianças e jovens que estão recebendo esse benefício. A gente teve agora no mês de setembro e outubro o valor pago de R$ 437.100. Portanto, só para corrigir, a prefeitura está sim cumprindo a lei que ela fez. Infelizmente, eu ouvi essa informação equivocada do meio de comunicação. Valeu! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto